A mulher do lado é a esposa, uma mulher feliz é a mulher casada com o gordinho, eu acho Porque se é casa com o saradinho, não é legal Por exemplo, ela convida ele pra jantar, vamos jantar Fred? Ele fala, não, vamos comer uma batata doce A mulher do gordinho fala, vamos jantar, ele fala, é Burger King, McDonald's, pizzaria, ainda paga a conta E aí você tava caminhando e Fred passou fazendo a dança do acasalamento, assim, como é que foi? Pediu o telefone da minha amiga Ele pediu o telefone da sua amiga, mas ele queria o telefone da amiga, pra ligar pra amiga, pra amiga dar o seu telefone pra ele, ele queria pegar a amiga Eu já não sei A amiga tá aqui? Tá aqui, Eliana Cadê a amiga? Vem aqui agora! Pode aplaudir a amiga, gente, vai! Vem cá Ela é a culpada com vocês agora aqui no palco, Nazaré Tedesco, maravilhosa, vem aqui Isso, vem fumando um cigarro, já gostei, vamos tomar uma cerveja junto Vamos lá, pode ficar de pé? Ah, já tá, desculpa! Melhorou muito agora Como é que é o nome da amiga? Bárbara Bárbara, nome de travesti, gostei! Bárbara, a Fred pediu o telefone pra você Foi Nesse momento da plateia? Oh! Mas ele ficou interessado em você ou ele queria o telefone da Gil e pegou o seu como desculpa? Não lembro Olha, por essa voz eu diria que ela tava alcoolizada no dia Eu falei, eu não lembro E aí, mas você deu o telefone? Uhum Gente, eu quero ser amiga dele na boate gay com ela, sério E aí você deu o telefone, mas você não lembra da ligação, nada? Ela aconteceu nada? Uhum Então é isso, né? Mas aí, o primeiro encontro, fica aí, tá? O primeiro encontro, o primeiro encontro de vocês, aonde foi? Eu não lembro Você não lembra? Tá acabando o casamento, você percebeu, né? Deixa eu te perguntar uma coisa Fica aqui do meu lado, ó Não, pera aí, só acabei com muita história Você casou com ela no papel? Não Não? Casou no papel? Não casou Ah Ó Gordinho, casou no papel? Duas vezes Duas vezes, olha lá Duas vezes com a mesma mulher ou você parou na primeira e na segunda? Ah? É a segunda Quem é ela? Tinha que ser uma sogra, né? A gente nem chamou e veio falar É o tipo da mulher que conversa tanto que ela bronzeia a língua na praia, né? Amor, tudo bem? Dá um beijo aqui na tia Tá louca no vinho já, assim, tia? Ó o cheiro, ó Né? No segundo bloco a gente conversa Pera aí, deixa eu perguntar um negócio aqui Você não casou com ela no papel? O gordinho casou duas vezes no papel? Você percebeu que você não é bom pra coisa, né? Se acabar e ser aí, você não faz mais nada É com o homem Hã? É com o homem O que que é com o homem? É casar com o homem O próximo é casamento Nossa, não faz isso não, filho É a mesma merda Eu sei o que eu tô falando O meu tá ali, ó Tá? Ó, porque o casamento é o seguinte O gordinho vai entender Você leva a certidão de nascimento Pra pegar de casamento Procede? Mais ou menos Não, não é mais ou menos É isso Você leva de nascimento Pra você pegar de casamento Você sabe qual é a finalidade disso? Não É pra você saber que a tua vida acabou ali Você deixou de ser o Fred Você vai virar o marido dela Tá? Dali em diante a sua função É dizer uma única palavra Sim Fred, eu quero uma bolsa Sim Fred, eu quero ver o show da Priscila Sim Fred, eu quero comer japonês Sim Fred, eu acho que tem fio terra Sim Ah, uma amiga minha Para, Fred Uma amiga minha começou com o dedinho Eu não ouviu Tava cantando Eliana, viu? Tá? E me fala uma coisa O nome da criança é Henrique Henrique por causa do pai Henrique por causa do pai Meu sobrenome é Henrique Tá? Ainda bem que o primeiro não é Gustavo Porque Gustavo não é de Deus Você tem algum amigo Gustavo aqui? Não Que bom, mantém assim Tá? Tá bom? É o seguinte Você trabalha com o que, amor? Você tá ali perto da piscina agora Isso Maravilhosa Quer levar essa cadeira aqui? Pode levar, Gil Leva essa daqui Gente, aplausos pro time aqui Maravilhosos Que maravilhosos Vamos conhecer as pessoas O seu nome mesmo é? Vai, Ari Mas, gente Olha o cabelo da pessoa Ó, ó, ó A pessoa quando usa L'Oreal É outra coisa Eu tô usando escova de laranja Olha o bagaço que tá Tão vendo aí? É casada ou solteira, amor? Namorando Demorou pra responder Ele tá aqui? Tá Quem é ele? Júnior O Júnior, deixa eu ver Vem meu ursinho querido Bonito Bonito, em quanto tempo já? Vai fazer dois anos Tá gostando? Tô Daqui dez a gente conversa Você, eu já conversei Você trabalha com o que mesmo? Administrativo Administrativo Tá solteira? Não, eu sou casada Casada? Ele tá aqui? Tá ali Cadê o marido dela? Deixa eu ver Onde é que tá? Fala pra ela parar com as drogas, amor, tá? Leva ela no Narcóticos Anônimos Vai ajudar bastante, tá bom? E você, amor? O nome qual é? Eu sou a Glaucia Glaucia, parece a Ana Rick, mano Olha, maravilhosa Uma voltinha, deixa eu ver o corpo todo Vai lá Ó Isso foi viado na outra vida mesmo, viu? Na reencarnação, Jesus olhou pra ela Falou, foi uma bicha muito boa Toma sua chota, vai Eu vim atrás dela Falei, cadê a minha? Jesus falou Pegadinha do malandro, viado Se liga Casada ou solteira? Casada Casada O boy tá aqui Tá, tá ali Quem é o boy dela, gente? Deixa eu ver Ele norte Nossa, olha Uma coisa tipo assim Me assalta que eu vou gostar Né? Quanto tempo já? Entendi, entendi Entendi Tá ótimo Não lembrou? Tá acabando, viu? E você, amor? Como é que é o nome? Marcelo Mas você é carioca? Isso Corre que é assalto Nossa senhora Qual que é o bairro do Rio de Janeiro? Uma piora madureira Puta que pariu, velho Pra quem não entendeu, gente É o dique e hortolândia daqui Você pega o dique Salpica com hortolândia Recheia com sumaré E coloca pra servir no ouro verde É madureira Tá? Quanto tempo você tá em Campinas? Não, eu tô em São Paulo Tá em São Paulo Qual bairro lá? Ah, é Liberdade Oh, cheio de viado, né? E você faz o que lá em São Paulo? Sou servidor público no trabalho Servidor público Olha o trabalho pro Temer, né? Que delícia Mas qual que é o seu cargo Sua função? Estou na Ministério da Justiça Justiça Polícia Ele é polícia? Polícia Nossa Pense numa pessoa louca Pra cometer um crime Pra ser tacada no pau Ah Sonha Casado, solteiro? Casado Casado A esposa tá aqui Quem é a esposa dele? Deixa eu ver Maravilhoso Olha a cara de ódio dela pra mim, gente Que a criança não... Tipo, viado se liga Carioca é uma coisa Eles são envolvente, né, fia? Eles ganham qualquer... Ainda mais polícia E eles olham pra pião, meu amigo Foi os... Tá foda Você sabe que eu fui... Como é que é seu nome? Eu sou a Gríncia Paty, eu fui fazer um casamento Esses dias eu entrei no casamento Parei do lado do noivo Eu fiz assim, ó O noivo... Ui! Falei, mentira! Eu olhei pra noivo Falei, fia, essa tábua leva prego, fia Esse disjuntor desarma E o Vaca Preta conhece o Vaca Preta Eu bati um leque aqui Segurou firme, viu, Patrícia? Pô! Foi tudo de bom tropeço Tudo bem, amor? Como é que é o nome de verdade? Rony Rony, Rony é casado, solteiro? Namorando Namorando, namorada tá aqui Tá aqui Quem é a namorada do Rony, gente? Deixa eu ver Onde é que tá? Maravilhosa Tudo bem? Quanto tempo de namoro? Dez anos Já deu, né, Rony? Já deu Quem acha que ele marca a data do casamento agora, grita Por favor, por favor, vem aqui Vem aqui Ela tá usando... Olha pra lá com essa camisa É o uniforme do Lula, tá? Pra quem não conhece Vem aqui O seu nome qual é? Aquelina Já que fica parada aí Só faz sim ou não com a cabeça, tá? Tropeço é o seguinte Você trabalha com o que, amor? Sou advogado Advogado A louca pra tacar no pau também Ah! O sonho na minha vida é ser juíza Viver pulando de vara em vara É o seguinte Dez anos Advogado Amor, já deu, tá? Fala o número de uma dez Três Três O número de uma quinze 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 de março do ano que vem Nós vamos estar aqui na casa da Gil de novo Fazendo pelo menos o seu xabar, tá? Você serve de a casa, Gil? É tua amiga? De longa data? Tipo, você sabe algum podre dela? Sabe? Então é amiga pra caramba, viu? Quinze do três do ano que vem, tá? Se ele não cumprir Aí você me avisa um dia que ele vai ter uma audiência Aí eu entro nua na audiência Falando que tô grávida dele, tá? Dona Excelência, ó Esse grandão me comeu e me deixou grávida, tá? Por favor Não, a gente faz o segundo bloco, tá? Ó, aplausos pro novo casal que vai casar, gente Vai tropeço e me desculpa, amor Mas dez anos é foda, velho Vamos combinar, tá? E você, amor? Que bonitinho, gente Olha Parece o ursinho Gami Como é que é o nome? Juliana Juliana, é da onde que é? Daqui Daqui de Campinas Entendi É colega, então, né? É praticante ou não? Não Ah, tá Não tem o alvará Ah, eu tenho a carteirinha O problema de Campinas não é água É o bebedor que é macho, né? Eu nasci tão viado Que minha mãe quis ter um de parque normal A hora que eu vi um dia ela saindo do parque normal Eu olhei pro médico e falei Por ali eu não passo Aí o médico fez a cesárea Tirou, bateu na minha bunda Eu olhei pro meu pai e falou É homem Eu olhei pro médico e falei Sabe de nada, inocente E você é casado? Casado A esposa tá aqui Tá aqui Quem é a esposa dele? Deixa eu ver Você que é dono do Porsche? Ela Ah É ela? É Mas tá no nome de quem no documento? É ela Mentira Você comprou e botou no nome dela? Foi Olha a laranja Que delícia A esposa fazendo as a... Ted e o morro tá vendendo bem o pozinho Maravilhoso Maravilhoso A gente já sabe quem vai ganhar a prova Porque eu quero dar uma volta no Porsche, viu?